Olá pessoal e bem-vindos de volta. Dessa vez estamos aqui com um jogo de 123B. O jogo é Drácula Palace Escape. Resolvi escolher esse jogo porque eu tô com um projeto secundário. Eu tô com... resolvi fazer aí um podcast de ler livros e contos. A maioria vai ser de terror, mas também vou ter livros e contos sem ser de terror. Já tá disponível no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. Em breve vai estar disponível também no Apple Podcast e vou estar fazendo um canal aqui no YouTube pra postar. E aí o primeiro livro que eu vou estar lendo vai ser o Drácula, de Bram Stoker. Então eu resolvi fazer aí esse gameplay pra vocês desse jogo aqui, né? Nunca joguei esse jogo. Vamos lá, não sei nem se é bom. É do 123B, então assim, deve ser bem genérico. Não deve ter uma história, não deve ter nada. Deve ser só um point and click simples, né? Vamos lá, vamos jogar. É bom, tem aí esse... espécie de quarto, né? Sempre tem coisa debaixo do travesseiro. É, e tem. Sempre tem coisa debaixo dos travesseiros, essas camas assim. Debaixo nada. Será que é daqui? Hum? É. Ok. Tá. Tem um... Ok. É, a gente pegou uma picareta, que aqui tá com o nome Digger. Se eu não me engano, picareta em inglês é pickaxe, né? Mas... Ok. Acontece, né? Deixa eu arrumar um microfone, por um momento. Acho que deve estar pegando o áudio. É, agora deve estar melhor. Só que aí ele fica na minha cara. É... Calma aí, calma aí. Ok, eu imagino que agora esteja melhor. É... Tá. Vamos lá. Pegamos aqui um... Uma tocha... Na lareira. Ok. Acender isso aqui. Hum... Não funciona. Hum. Não gosto desses jogos genéricos, porque eu sempre tenho que ficar clicando nas coisas... Hum... Sem... Opa! E, olha lá. O Drácula. A... A Estátua do Mal. Segundo jogo. Hum... Tá. É, eu não gosto desse... Puta merda. Toda vez que eu sair de alguma cena, eu vou voltar pra... Aquela... Parte lá. É sério isso? É. É sério isso. Jogo muito bem feito. Mas, enfim. É... Eu não gosto desse jogo genéricos, porque eu sempre tenho que ficar... Clicando em tudo. Igual acabou de acontecer aqui. Peguei uns ossos. Sem explicação nenhuma. E volto na tela genérica. O que que isso só acontece comigo? São só umas tochas aqui. Opa! Nunca dou sorte de pegar um jogo... Se bem que eu também não... Não tenho escolhido jogos, né? Jogos bons. Então... Não tenho o que reclamar. Se eu estou escolhendo jogo genérico, eu vou ter jogo genérico. Opa! Um espelho. Eu vou meter a palada nesse espelho? É, não dá. Não sei pra que um espelho no jogo de Drácula. O Drácula não é como se ele fosse aparecer no espelho, né? Acho que não tem mais nada. Opa! Eu achei que essa porta aqui... Viria pra essa cena aqui. Tá. Um túmulo aqui. Uma corrente. Toda vez isso. Opa! Tem um monte de vela. Tá. Tem um montinho de terra aqui. Vamos cavar isso aqui, né, pô? Uma chave. É, não é daqui. Ah, deve ser daquele cadeado aqui, não? Beleza. Opa! O capeta aqui. Mal. Incrível a tradução desse jogo. Essa, essa... Eu não sei da onde é esse 1, 2, 3, B. Eu jogava os jogos deles na minha infância, mas nunca... Nunca parei pra descobrir de onde são esse pessoal, né? Que mal. Só isso. Mal. Tá, eu vou acender umas velas pra ele aqui. Não posso. Posso meter a palada? Não. Joga uma carne. Não. Né? Também não. É, tipo... Bom. Diga. Mirror. É, o Mirror tá certo. Esse aqui não... Nem fala nada escrito e... E a vela fala... Vela. Ai, parece o... Todo mundo deu o Cris. Biscoito. Porra, não dá pra botar essa vela aqui. Opa. Agora deve dar pra botar a vela. Se bem que... Não sei nem se eu tenho que realmente... Acender aquilo, né? Um livro. Uma cruz. Tá. O livro tem só uma cruz dentro. Escrito com uma tinta mágica azul. Que isso? Tinta da cor do espelho, né, bicho? Hum. Tá. Quebrei. E não aconteceu nada. Tá, esses cacos aqui eu faço o que com isso? Não faço ideia, bicho. Ué. Negócio. Entendi. Estava sem entender por que que pulava pra lá. Ué, travou? Ficou bugado assim mesmo? Tá. Agora eu tenho a cruz sagrada. Ai, capeta. Vou botar essa cruz lá no Draco. Se bem que tá falando o que que é estátua, né, bicho? Então, deve ser realmente o Draco. Talvez o vampiro seja aqui, né? Pô, tem um buraco aqui. Sai, capeta. Virou uma espada. Massa. O que eu faço com... Ah, já sei o que eu faço com essa espada. Vamos matar o Draco. É, não... Não dá também. Esse barril, cara. Tinha que ter um jeito de... Tinha que ter alguma coisa pra fazer nesse barril aqui. Aliás, eu não sei se eu tô na casa do Draco ou da... Da dona aranha, né? Porra, o que tem de teia de aranha nessa parede aqui? E esse espaço, cara? Tinha que ter alguma coisa aqui também. Ok. Não sei o que fazer. Tem... É incrível aquilo ali. É, não fala tumba. Fala cemitério. É, tem a porra da máscara do pânico aqui em cima. Ai, Deus. Essa cortina... Não taca fogo nisso. Opa, opa, opa. Não, mas e agora? Cortar mais um pedaço. Não. Ué. Como que eu pego isso? Ué. Caraca, mó bugado. O troço some. É, não tem como pegar isso aqui, não? Red. Não, a bad que tá escrito. Fuuu. Jesus, como eu odeio o jogo mal feito. Tá. Todo vídeo é isso. É eu reclamando do jogo mal feito. Toma vergonha na cara e pego, sei lá, um Monkey Island pra jogar. Se bem que eu tenho plano de jogar Monkey Island sim, só que eu tenho que comprar ele na Steam. Tô sem dinheiro. E quando ele entra em promoção, ele entra em alguns outros jogos que eu quero, eu acabo comprando os outros jogos e nunca compro a porra do Monkey Island. Caramba, cara. Não sei o que fazer, bicho. Pega isso. O jogo tá bugado. Não é possível. Nove minutos de jogo pra... Pra nada. O jogo se tomava até um botãozinho de play aqui, que passava o próximo passo. Esse não tem. Caramba. O que eu faço com isso? É, travei no jogo que o próprio jogo travou comigo. Não quero ter que ler um all-two, ter que ler um detonado do jogo. Eu quero tentar zerar eu mesmo, mas... Vou ter que fazer isso. Bom, já volto, galera. Bom, tô tentando... Aqui... Não tá indo. Eu vi um vídeo de walkthrough até agora. Eu não vi o futuro, eu vi só até esse momento. Até agora eu fiz tudo certo. Tudo... É, eu tava pensando em uma coisa aqui. Talvez seja isso. Talvez seja o tamanho da tela. Alguns jogos flash... Tela bugava quando tava menor, assim. Pelo vídeo que eu tava vendo. Eles pegam quando tá aqui, por cima... É, no tamanho da tela não tá interferindo. Quando tá, assim, nessa janela de longe mesmo. Então, não faço ideia. Do que seja. Eu vou tentar reiniciar aí. Tentar jogar de novo. E já volto. Vamos ver se funciona agora. Olá, pessoal. Olha lá de novo. E... Bom. Cheguei aqui na parte onde tinha bugado. Vamos ver... Se vai continuar o problema. É. Tá com problema de novo, né? Perdi mais dois minutos da minha vida. Além dos dez que eu já tinha perdido. Perdi um vídeo. É, vou postar assim mesmo. Pra vocês verem que... Esse jogo tá completamente bugado. Não sei. Provavelmente já funcionou algum dia. É, eu tô jogando agora no Flashpoint, né? Do Blue Maximus. Flashpoint porque... A Dolby resolveu simplesmente abandonar. O suporte ao Flash. Deixou a gente aí na mão. Então a gente tem que se virar. Se você quer aprender a jogar jogos Flash, eu tenho um tutorial aqui no meu canal. É só procurar como jogar jogos Flash. Tem um vídeo também ensinando a resolver o problema da tela branca. E... Bom. Sobre o meu podcast depois eu vou postar aqui um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Tentando divulgar um pouco melhor. Completamente decepcionado com esse jogo da One Two Three Bee. Eu lembro que eu gostava muito dos jogos deles quando eu era criança. Mas o jogo simplesmente não funciona. O jogo tá todo bugado. As transições, você vê que... Ó, a cama tá com os dois travesseiros aqui. Beleza. Cliquei na cama, saí. Olha lá, ó. Travesseiro pula pra lá e depois volta. Até quando eu faço isso. Também. Às vezes dá uns poucos estranhos. Então... Tá uma merda, cara. Tá uma merda decepcionante. E, bom. Espero que tenham gostado. Eu odiei. Então... É isso. Não vou nem fazer final. Adeus. E... Tá. Tchau.